Vamos seguir com a nossa cobertura completa do acidente que aconteceu em Americana. Eu quero mostrar pra você depoimentos de pessoas que presenciaram o acidente no local. Quero mostrar o depoimento desse taxista que presenciou o acidente. Quem tá na linha aí? Alô! Alô, aqui na sala é Juliana. Qual o seu nome? Juliana. Juliana, você fala de onde, Juliana? Eu falo do bairro Guanabara, aqui de Americana mesmo. Guanabara, Americana, obrigado pela televisão ligada aí, Juliana. O que você me disse sobre esse acidente? Você acha que houve aí um vacilo pelo controlador da linha? Poderia ter dado o aviso antes? Ou o motorista do ônibus? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que o rapaz que cuida aí da linha, eu acho que ele não tem culpa, não. Porque eu acho que quem tem culpa é o motorista do ônibus, que faltou imprudência nele. Se ele tivesse parado e olhado, aí quem sabe o acidente não teria acontecido. Poderia ter evitado? Poderia ter evitado, sim. Eu acho que foi culpa dele, sim. Porque tem muita gente lida do ônibus, deveria ter pensado nas pessoas também, né? Obrigado pela sua opinião aí de Americana, no Guanabara. Muito obrigado pela ligação, Juliana. 34044010. Vamos até o terminal urbano. Eu quero ouvir depoimentos de pessoas que presenciaram o acidente, contando como tudo aconteceu. Cobertura completa aqui em cima do fato. Taxista aqui de Americana. Já tinha visto um acidente nessas proporções aí? Pesado, hein? Muito feio. Aqui é sentido São Paulo, né? Sentido São Paulo, sim. E é intenso o tráfego de trens aqui durante a noite, você que trabalha aqui? Sim, é intenso, sim. É que aqui é um local de... Eu não sei explicar... Aqui eles fazem é troca, né? A troca de vagões. A troca de vagões aqui. Aqui é um lugar de parada pra poder atravessar um pro outro lado. E ali comum atravessar por ali. Você mesmo já atravessou naquele local lá? Às vezes. Ali é um local de passagem mesmo, ali. Você acha que falta sinalização, talvez? Não, acredito que a sinalização ali é certa. Ele toca aquela buzina quando toca a buzina? Esse também buzina, os três buzinas. Buzinou na hora. Vocês estavam aí? Não, eu não estava no momento. Eu estava em cima da passarela na hora. Você estava? Não. Vou perguntar pra ele aqui que estava em cima da passarela, só pra nos passar algumas informações. Estava em cima da passarela? Estava em cima da passarela na hora. O que você viu ali? Eu estava em cima da passarela na hora, o trem estava vindo e o ônibus virou na frente. Ah. Aí perdeu no meio. Você acha que o ônibus não percebeu, não ouviu que estava vindo o trem? O ônibus estava errado mesmo. É? O motorista do ônibus estava... Ele entrou direto, e aí aquele barulho... Devia ter esperado, o trem estava muito perto. Eu vi tudo. Você viu ele arrastando o ônibus? Deu no meio em cima do trem, do ônibus. Foi arrastando por todo esse... Acho que o cerco é de 100 metros ali arrastando, né? 100 metros, verdade. E na hora o quê? Fumaça, faísca? Gente gritando. Foi feio. Muita gente sendo socorrida depois. Porque esse ônibus é ônibus urbano? É ônibus da cidade? É da cidade. É? Você sabe qual o trajeto, qual o circuito desse ônibus? Eu estava fazendo... Estava vindo da Avenida Silos, ele ia dar Silos, ele vem e ia até o Zanaga. Da Silos para o Zanaga, aqui para o bairro Antônio Zanaga. Isso mesmo, isso mesmo. Parece que ele estava com alunos da... Eu não tenho certeza, mas parece que ele estava com alunos da faculdade da Nossa Senhora lá em cima. Pessoal, os estudantes ali, quer dizer, estava relativamente cheio o ônibus. Não, acho que não. Deve ter que ir por volta de umas 20 pessoas. 20 pessoas. Eu vi, eu vi, estava cheio o ônibus. Estava bem em cima da Passaela, em cima ali, ó. Uma cena que a gente não espera assistir nunca, né? É. Chocante, né? Eu pulei em cima da Passaela, pensei que a faculdade ia cair, pulei lá de cima. Na hora, né? Você não imagina o que está acontecendo, né? Olha, obrigado pelas informações, bom trabalho para vocês, os taxistas, o pessoal do Rádio Táxi aqui, no terminal, olha ali, o terminal Rádio Táxi aqui em Americana. E todos espantados com esse grave acidente que aconteceu aqui na linha Férrea. Vamos colocar agora na sequência. Eu vi o taxista, o rapaz, o passageiro ali ao lado, estava em cima da Passaela. O taxista que estava no terminal urbano no momento que o acidente aconteceu, por volta de 11h30 da noite. Na sequência, os parentes do motorista do ônibus. Parentes e amigos contando o que ele disse sobre o acidente. Ele teve até que passar por uma cirurgia, eles estavam dentro do hospital, aí eles contam o que ele falou sobre o acidente. Telefone, alô. Oi, quem fala? É Cristina de Americana. Olá, Cristina, está em qual bairro? É no bairro Jaguari. Jaguari, obrigado a todos os Jaguari. Sua opinião, Cristina, sobre a tragédia? O Gerdinale, o trânsito aqui americano está caótico, está terrível, sabe? Eu não sei o que o prefeito está se preocupando em fazer, porque é só praça e iluminação. Ele não está preocupado em dar um jeito nessa linha Férrea, porque é um negócio no meio do centro da cidade. Ali passa criança, passa motorista de ônibus assim, que à noite era para ter a cancela. Não tem cancela, não tem nada. Um descuidinho do motorista, aconteceu essa tragédia. Você acha que foi um descuido do motorista, mas ali a falta de sinalização, porque se tivesse, por exemplo, a cancela, não teria passado. Não teria acontecido. Não teria acontecido. Eu não sei o que deu no prefeito mandar tirar. Porque se a cancela estivesse ali, se ele estivesse olhado pro lado esquerdo, ou deixado de olhar, a cancela estaria na frente, não teria como ele passar por cima. Mas não tem sinalização, o trânsito no horário de pico aqui nessa cidade está terrível. O prefeito coloca as pessoas para trabalhar naquela saúva que estão arrumando as ruas aqui na cidade americana. E o horário é terrível, de pico, 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, as pessoas estão trabalhando na rua. Hoje teve um acidente na Avenida da Saudade envolvendo, acho que, três carros, uma sequência do outro. Por causa daquela saúva que estavam trabalhando, não tinha espaço para o trânsito passar. A Avenida Brasil não tem como passar. Porque ele, em vez de colocar o pessoal no plantão noturno, não, ele coloca durante o dia, no horário que o pessoal tem que trabalhar, tem que usar a rua. Mas não pensa nem nisso. Só iluminar, pôr stop for, iluminação, pintar chão. Mas não se preocupa com isso aí. Agora, será que ele passa por esse caminho? Obrigado pelas suas colocações. Porque se ele passasse por utilizar a senhora, ele talvez prestaria mais atenção, né? Agradeço as suas colocações aí, Cristina, do bairro Jaguarí de Americana. E vamos repassar tudo isso à Prefeitura Municipal de Americana, com a qual nós sempre tivemos um ótimo contato. Eu tenho certeza que o prefeito vai se colocar à disposição para resolver estes problemas, evitar que outros acidentes aconteçam. Vamos ouvir o depoimento do motorista, dos parentes do motorista do ônibus na sequência? Obrigado. Obrigado.